É o DJ e o Zack, ele que tá barulhando Tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P.S. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, caralho Rebola no meu caralho, rebola no meu caralho Rebola no meu caralho, bola no meu caralho Eu vou falar qual é a fita, eu vou falar pra novinha Você tá todo dia, não preciso de uma fixa Rebola no meu caralho, rebola no meu caralho Reboceta todo dia, não preciso de uma fixa Preciso, presto, 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 preciso de uma fixa Preciso, presto, 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 preciso de uma fixa Preciso, presto, 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 presto de uma fixa Tchau, tchau, tchau Tradeuevevi, o Zack Ele que tá barulhando Tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo DJ Will Pesce DJ L7 da ZN O bruxo dos modelos Modelão, caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Eu vou falar qual é a vida Eu vou falar pra novinha Você tá todo dia Não preciso de uma fixa Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Você tá todo dia Não preciso de uma fixa Preciso, 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 preciso Preciso de uma fixa Preciso, 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 preciso Preciso de uma fixa Preciso de uma fixa Preciso de uma fixa Amém.